Muito bem, agora chegou a hora de fazer a entrega dos prêmios. Exatamente, boa sorte. Vamos entregar e não saber quem ganhou. Fazer a entrega, boa sorte pra você que participou. Vamos começar pelo Facebook, tá? Facebook, atenção, processando, que rompem os tambores para saber quem vai levar 50 reais nessa sexta-feira. Vivian Rúbia Nascimento Cultura TVC. Cinco então pra você, Vivian, parabéns. Você acaba de ganhar 50 reais, procurar a sede administrativa do Grupo SN, na rua Eulichagas Cruz. 807 no Vila Nova. E a partir das 14? A partir das 14.